E alô E alô E alô E alô Ya yuwe Ayeke timo Sese Dotitambula timo Ya yuwe Ayeke timo Sese Dotitambula timo Oh ya yuwe Ayeke timo Sese Dotitambula timo Oh si je n'étais pas sûr De voir la bonté de l'éternet sur la terre des vivants Car ta bonté est grande envers moi Et tu me délivres du séjour au fond des morts Amen Quand je vois la bonté de mon Dieu Priez sur le toit de ma maison Mon âme Bénit le Seigneur Quand je vois Quand je vois la bonté de mon Dieu Priez sur le toit de ma maison Mon âme Bénit le Seigneur Mon âme Bénit le Seigneur Ménit le Seigneur Mon âme Bénit 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 le Seigneur Il agira Il agira Il agira Ma vie est entre ces mais il agira Il agira Ma vie est entre ces mais il agira Mon avenu dépend de lui Ele agirá, minha vida é entre-seme e ele agirá Ele agirá, minha vida é entre-seme e ele agirá Que me tomam a teu conté, 10 mil a ta droga, tu seras jamais atteint Que me tomam a teu conté, 10 mil a ta droga, tu seras jamais atteint Ele agirá, minha vida é entre-seme e ele agirá Ele agirá, minha vida é entre-seme e ele agirá Ata na popó, entende-seme e ele agirá Que me tomam a teu conté, 10 mil a ta droga, tu seras jamais atteint Ele agirá, minha vida é entre-seme e ele agirá Ele agirá, minha vida é entre-seme e ele agirá Ata na popó, entende-seme 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 e ele agirá Ata na popó! Ata na rica Ele agirá, minha vida é entre-seme e ele agirá Ata na popó, entende-seme e ele agirá Ata na popó, entende-seme e ele agirá Ata na fast féira Victoire, 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 victoire Victoire Jésus é elevado, oh, Jésus é elevado, oh Le Roi de Rua é elevado, oh, Jésus é elevado, oh Ta maladie est dérassée, la pauvreté est dérassée, ton chômage est dérassée, est-ce que tu peux crier de joie vers l'éternel des années ? Jésus é elevado, oh, Jésus é elevado, oh No, no, no No, no No, no Fana MEE ZAPATIMOYE KE TUR NANAHey MㅢNANA Ele Fana MEE ZAPATIMOYE KE TUR NANA HAYE SO M � jemandemположos M anda mêna 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 mê Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Quando eu encontro Jesus Cristo na minha vida 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 Eu não quero mais recular, jamais recular Eu não quero mais recular, jamais recular Eu quero avançar, eu quero avançar Eu quero mais recular Eu quero butar, eu quero mais recular Eu quero mais recular, eu quero mais recular E piperse, piperse, piperse Tudo igual, tudo igual Que nas unidas se mate Que nasci mate